O Mephisto e a Medéia começaram a botar as manguinhas de fora, de aprender o Rabicó e até o Pesadelo. Enquanto isso, no sítio, a Emília está cada vez mais perto de descobrir os mistérios de Berroque. E a Nabila, tadinha, está dançando miudinho, literalmente. Ter uma patroa feita a Medéia é o fim, não é? Bom, por falar em patroa horrível, vamos ver se o Pesadelo já está com saudades da antiga patroa dele. Não adianta, Pesadelo, eles não vão soltar a gente. Seus pau-educados! Esses donos de circo são piores do que a Cuca, são ruins mesmo. E burros, e burros que você acredita que eles queriam me contagiar para me deixar fio e ver se pode? Fantasiar? É, aquele branquelo me falou que eu queria me apresentar. Como era? Ah, eu lembrei, eu ia ser o horripilante, o cara mais feio do mundo. E onde é que entra a parte da fantasia? Oh, porquinho burro, hein? Oh, porquinho burro, eles iam me contagiar. E onde já se viu? Você acha que alguém vai me achar feio? Com essa cara de lindão aqui? Aposto que aqueles mal-educados iam colocar uma máscara em mim para me deixar fio, né? Só pode. Lindão é pesadelo? Que coisa. E o feio? E o feio? E o feio? Rabicó? Cadê o ser, Rabicó? Se o Rabicó não aparecer assim, não tem mais nada nesse mundo que faça ele aparecer. Tô sentindo cheiro de porco. É cheiro de porco mesmo. Peguei! O que é isso, barabéu? Você endoidou? Oh, carijó, você tá precisando tomar banho, hein? Sim. Ah, pensei que tivesse pego leitão, senhor. E aí, barabéu? Você tá doido mesmo, né? Você quer maçã? Ah, Zé Carijó! Oh, Zé Carijó! Tira aqui! Mas então o Rabicó não está mesmo no sítio? Nem sombra do danado, dona Beta. E olha que nós procuramos, hein? Procuramos em tudo quanto é canto, dona Beta. Em cima, embaixo, do lado, em nástra. Ué, eu achei que eu tava sentindo o cheiro de Rabicó. E nada, minha filha. O danado parece até que tomou chá de sumiço. Bom, amanhã a gente continua procurando. Agora só nos resta esperar. Tão esperando o quê? Pode ir. Vem, gente. É, vem, cada um. Vem. Nada? Não acharam o leitão? Nada, tio Belhoque. E olha que a minha pessoa aqui procurou, mas procurou, procurou, foi muito. É, procurou tanto que até se esqueceu de tomar banho. Ih, que é isso, Panabé? Eu, hein? É. E olha aí. A bailarina. Ah, não, não é não, Carijó. Essa daí é a filha do Sr. Belhoque. A Emília também pensou que fosse a bailarina. É, 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 é. É, 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 é. Minha filha, ela não é de circo, não. Mas é igualzinha. Deixa eu ver aqui, Sr. Belhoque. Não, 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 não é. É igualzinha a cara de uma e a fússia da outra. Não, não, pode ser parecida. É, 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 é parecida. Não, não, vamos embora. Vamos embora, que amanhã a gente tem que acordar cedo. É melhor dormir cedo, hein? Vamos, 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 vamos. Vamos dormir, vamos dormir. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?